Música Deixa eu contar O que mais detesto é em ti Música Não sei como é tão rápido assim Eu me apeguei em você e só você Pode me livrar da falta que me faz Música E o teu sorriso me trouxe paz Até demais, mas teu jeito livre não me agrada não Me satisfaz, eu só queria que eu Reparasse em mim Que deixasse eu me dormir aí Que no outro dia Me levasse embora só depois Que não nos suportássemos mais Depois que não conseguíssemos mais Sumir, mas deixa eu mostrar Que eu gosto de ti Eu posso provar Que você me traz Uma falta De sanidade Que eu preciso Pra viver E que me faz Sete, corpo e alma Eu ser só minha E ao mesmo tempo sua Pelo simples fato Pelo querer Pelo amor 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 Amém. 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 Acabou, acabou. Vamos jogar Marrakech, vamos fumar, vamos comprar merce. Vamos beber. Oi, Tima. Desculpa aí. É que foi muito alto. Ainda tá alto. Valeu. Obrigado. Tem um camiseta